Oi amiga, já também não tá a pressão tensa na aula, né? Eu imaginei. Ai, tá um saco, né? Ai, eu não aguento mais. Olha discretamente, tá? Mas a menina que tá na sua diagonal, meu Deus do céu, gente do céu, ela é muito sem noção, né? Eu só vou anotar essas respostas. ... ... ... para que matéria que é essa mesmo Deixa eu parar, que é um novo... Chega, pra mim já tem um pouco aqui E aí, não conta, você vai na festa da Cassie? Ah, sério? Poxa, de novo? Ai amiga, o que tá acontecendo? Me fala, vai Tá Isso porque eu te avisei antes, né? Que não valia a pena Bom, tudo bem, tudo bem, tudo bem, agora já foi Mas, olha só Eu acho que você devia ir sim com a gente Vai ser bom pra você, você vai se distrair Vai pensar em outras coisas, vai conhecer gente nova Vai ser bom pra você, eu te prometo Não, eu tenho algumas coisas aqui Que dá pra você dar um glow upzinho Eu posso te ajudar Essa aula também É a mesma coisa que nada, né? Então, não tem problema Tá Ó Ó Eu tenho escova, tenho gloss Tenho creme pra você passar Tenho rímel Beleza, vamos escovar então seu cabelo Vai, vira pra frente Mas e aí? Aquelas meninas ainda tão enchendo seu saco? Ai sério, da próxima vez me chama Mas é pra me chamar mesmo, tá? Porque Eu não tenho medo delas Você é linda, sério Tá linda mesmo Ai não Olha, para Não escuta Nada Que elas te falarem, tá? Porque Sinceramente Olha pra cara delas De nojenta Elas todas tem inveja de você, tá? Sério Inveja, inveja mesmo Você é linda Tem um cabelo lindo Anda com amigas Maravilhosas Que todo mundo gostaria de ter Sim É Se você tem uma vida que Eu aposto que Mais a metade dessa escola inteira Gostaria de ter Tá Vamos então passar um rímel O que que você acha? Tá Ai relaxa, eu passo pra você Fecha o olho Cov 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 Cu Um pouquinho mais Aí eu tenho um hidratante com cor Ou um gloss, o que você acha? Gloss Eu vou levar o gloss no rolê, tá? Aí assim, a gente pode retocar Calvado em lixo também Dá essa mão Ah, eu tô bem, como sempre, né? Você sabe Só tô muito estressada Com essa escola, com as pessoas daqui Melhorou? Que bom Também tem um creme Ele vai dar um cheirinho bom E dá uma boa hidratada Então pode passar Onde você quiser E aí? Tá se sentindo melhor? Ah, que bom Sério Você vai ficar feliz hoje Vai ser super legal lá E a Cassie vai apresentar pra gente Namorado novo dela Não sei muito bem o que dizer sobre isso, né? Porque assim Você conhece ela Mas Você tá entendendo esse conteúdo? Que bom Mas é sério, de verdade Hoje Eu vou ficar do seu lado, tá bom? Não importa Quem vier falar com a gente Hoje é o nosso momento E eu vou ficar com você, não se preocupa Não precisa ficar comigo, tá? E Só tenta focar Em mim A Cass e nas meninas, tá? Porque vai dar tudo certo Assim, quer dizer A Cass, eu acho que ela vai ficar grudada No namorado, mas Ela acha que eu e as meninas, a gente vai ficar com você O tempo todo Só que eu vou dar uma delineada Só que eu vou dar uma delineada Só que eu vou dar uma delineada Você vai fazer seu sucesso hoje, tá? Calma, 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 calma A verdade é o seu certo, tá? Pode contar comigo Porque você precisa Ai, amiga Ah, sério Poxa, fica conversando Falta, sei lá, uns 30 minutos pra ela acabar Você que sabe Mas, bom, ó Se você for mesmo prestar atenção E copiar as coisas Me manda, tá? Porque Eu vou ficar aqui Sossegada na minha Sei lá Vou lixar minha unha Fazer alguma coisa Uma coisa demais Tá bom, então vai Boa sorte